galera eu tô aqui galera na rede eu pensei que era o vovô bicho ele tá lá atrás é galera eu tô aqui na rede desde madrugada que eu vim correndo pra cá não é moleza se vocês estão achando que é moleza pra esse cidadão aí ele pegou foi em bomba ele pegou num pau desse aqui eu não é lado de bocha porque você adoro adoro ficar uma semana aqui na situação que tá mas tá de boa é isso aqui faz parte do trabalho simbora simbora gente tem uma acompanha aí luz do som luz do som encachorrada ordinar no bidinho e dano e mel agora o canal é muita coisa muita coisa tô aqui cansado mas tudo isso para vocês tamo junto Oi já tô aqui ó são três gatinho cada um é cem reais eu só vendo por cem reais tem um preto e branco um meio manchadinho velho é meio manchadinho não voltou na ligação calma vovô tô na ligação um branquinho um branquinho preto e branco um branquinho meu gatinho vovô vovô calma eu tô na ligação você não vai vender nada vovô eu tô na ligação faz venda quem quiser calma rapaz cada um é cem reais é isso vai vender nada